Salve, rapaziada! E aí, Gabi? Vai, Pita, vai! O que que tá acontecendo, Gabriel? Ô, mostra, mostra o teu óculos! Mano, o cara veio de Juliette pra aula! Não, velho, é só um áudio normal! Pra mim é Juliette isso aí! Se tu quiser me assaltar, já avisa! E aí, meu irmão, passa tudo! Tá bom, toma! Passa tudo, passa tudo, passa tudo melhor! Eu espero que seja uma arma! Gabi, sai da frente! Gabi, sai da frente! Gabi, sai da frente mesmo! A gente quer gravar essa pessoa aí! Não, galera, tá errado de novo! Não, não! Já fez aí, entra o Rambesco! Eu quero fazer a intro! Não, faz então, eu não fiz! Só que é mesmo, você esquece! E aí, galera! E aí, galera, eu ganho o Rambesco! E hoje a gente vai fazer um vlog! Vai, agora tá gravando que o professor chegou aqui! Mas é o professor... Ah tá, eu achei que era o seu de história! E aí, galera, beleza? E aí, quem fala é o Rambesco! E a gente... Caralho! Hoje a gente vai fazer um vlog da Semana Titã! Não sei se o Rambesco vai fazer a semana inteira ou só de hoje! Explica o que que é isso! Explica o que é que é a Semana Titã! É uma semana que é tipo, tudo vários, não tem aula! E a gente fica fazendo esporte! Agora vai ter aula porque o professor chegou, na verdade não era pra ter aula e a gente ia matar! Mas não deu tempo da gente matar, então a gente pode ir correndo agora, assim, no pique! Vai, pode falar agora, então! E aí, galera! A gente tá em casa! Calma, calma! O de cada vez, fala! Deixa eu publicar o meu Instagram arrobalomaeta E o pé quebrado, e o pé quebrado! E eu quebrei meu pé bem na Semana de Jogos Não ele quebrou, não! O Russo quebrou, velho! O Russo tava jogando bola com eles, eles medidos calças, o Russo de chuteoso... Foi lá e... O link do meu canal tá na descrição! Não, eu de novo aqui, velho! O que é isso? Pensa que a gente vai perder na queimada muito fugida, que a gente tem 8! A gente tem 8! A gente tem 8 pessoas! A gente vai ganhar ou a gente vai perder? Eu acho que não. Ei Ruskita, a gente vai ganhar ou a gente vai perder? Ou a gente vai jogar porque tem 8 pessoas? Eu acho que ninguém ganhou e ninguém perdeu. Quem ganhou perdeu, mas quem perdeu também ganhou. Que foi rapaziada? Meu, todo mundo quer aparecer na porra desse vídeo. Fala ai então! Falou que eu sou vagabundo que não grava as coisas? Fala! Falei que escutou meu vagabundo! Que porra que você está fazendo? Que porra? Não! Que porra que você está fazendo tio? Que merda que ele está fazendo aqui? Que porra que eu penso que minha mãe vai ser agulhante. Beleza Russo, beleza. Segue também o... Eu sou filho da puta. Filha da puta! Pera ai! Não vai seguir ninguém! Vou apagar... Pronto, apagado! Agora tinha piramina né Pinheiro? Fala ai! E ae Grisada! E ae? Quantos respostos tem mesmo? Sete mil! E ae sete mil! E ae sete mil e 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 mil. Aquela camisa ali, aquela camisa ali? Aquela camisa ali é a gente! Só tem aquilo ali que não! Só tem aquilo ali que é da nossa química! Tem um, dois, três... Tem um, dois, três... Tem dez pessoas... Tem dez pessoas... Tem sete, oito, nove. A gente tem nove! Piorou então... A gente tem que jogar. Certo que é queimada né Pinheiro. A gente vai ganhar com dez, nove pessoas! A gente vai tentar ganhar velho! A gente vai ganhar com três, só mesmo! A gente vai ganhar com três, só mesmo! Pensa que já teve um jogo de basquete! A gente perdeu todos os jogos, a gente perdeu os 3, a gente perdeu tudo, a gente não ganhou nada Olha que legal A nossa turma é maravilhosa A gente vai realmente viajar com 9 pessoas Tchau, olha aqui, a gente já perdeu no basquete, os 3 jogos E agora a gente já perdeu na queimada também A nossa turma é muito falida, velho O tênis de mesa, o tênis de mesa eu vou representar Ah, o tênis de mesa pelo menos a gente ganha, né, Rispon? Óbvio, óbvio, eu vou ganhar de todo mundo, ó Aí repita, é a dupla dinâmica Cala a boca, cala a boca Isso aí, Rispon, todo mundo quer ficar querendo aparecer na porta do meu vídeo, velho Vai aqui no sininho aqui embaixo, vai escrever, vai lá com a família lá e chama lá a família É isso aí, chama lá Vai aqui no sininho e chama lá a família Chama lá a família Chama lá pra compartilhar Quanto é que foi o queijão? Pode ser Olha aí, mano Eu tô muito emocionado Primeira vez no canal Rampesca E você que é essa, Prado? Eu tô em competição, ganhei medalha, lutei e deu Mito, 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 mito Não, cara, um mito Gente, a gente finalmente ganhou alguma coisa, velho Ó, assim, ó Pensa que no primeiro jogo a gente perdeu, fodidamente E agora o segundo jogo a gente ganhou, né, tipo de lavada Pelo menos a gente ganhou alguma coisa E o meu Instagram tá na descrição, galera Não tá não, não tá não Mas pelo menos a gente ganhou a primeira coisa O jogo todo, velho, a única coisa que a gente ganhou foi isso Não se inscreve nada, velho Aparece que no último vídeo tu só apareceu toda brava aqui Tava aparecendo Ai, que saco Sai, Rampesca Ai, vamos, Rampesca Eu sou uma lenda Gravou isso Gravou isso Se não gravou, velho Eu sou pequena Eu sou pequena Meu Deus Perdeu, gurizada Acabou, rapaziada É isso, a gente perdeu Foi um jogo ruim, mas a gente perdeu Eu não entendi o que ele falou Tô gravando vídeo, meu Tô gravando vídeo É isso que eu faço, né Eu sou youtuber Eu faço essas coisas Eu gravo as coisas, sabe É isso que eu faço na minha vida Eu ganhei a medalha Ganhei a medalha? Nem por dentro que eu vou ganhar a medalha, velho Agora isso aqui Tô batendo vídeo em cana lenta Não, em mim não Não, eu boto em mim Não, eu boto em mim Ai, meu Cara chato Não, faz direito Eu não te posso saber Como é que tu faz O cara não sabe fazer direito, meu Tem que tacar com tudo Fica, vamos resumir Como é que tá sendo essa semana aí De esportes muito legais Começou hoje, meu Não, tá Começou sábado Sábado Aí a gente perdeu os três jogos de basquete A gente perdeu os três Aí hoje teve a queimada, né Que aquele jogo tem que matar os outros com a bola E tal Só que daí roubaram da gente Roubaram da gente Aqui, ó A gente faz Vai no Instagram de todos os caras da... E o Rampeço vai botar na legenda Não vou não Porque tem preguiça Vai no Instagram de todos os caras da quadra E fala assim, ó Pararam na queimada, meu Na queimada, velho Se você acha, tipo Futebol, uns lugares E mais importante Mas na queimada eles roubaram, velho Tá, mas a gente ganhou com o jogo, não lembra? A gente ganhou um só, né? A gente ganhou... Ah, e eu ganhei medalha também A gente ganhou medalha? Ganhei no salto? Ah, ele ganhou medalha no salto Pronto, agora pode falar Tirei os tênis, gente Não, tio Tem que fazer um vlog de falar assim A gente veio comer aqui Ah, a gente veio comer aqui no Saúde Eu gastei... Mas vocês não estão pagando Não falam não Tá, eu Eu Eu, enri, enri, underline, rigó Gastei... Siga no salto, galera, rapaz Gastei, gastei, gastei 29 Essa daqui gastou quanto? Por que ele tá falando os profos? Por que ele tá falando? Ela gastou 48 no Saúde do Copo E o Terra, quanto gastou? 20 Não, é isso Tá, e ela? Eu gostei... Se sobrou 16 de troco, eu dei 50 Quanto é isso, galera? Quanto é o youtuber? Quanto é o que eu gastei? 32 Meu, esses caras são mercenários? Isso aí, 34 Ô, eu podia ser o youtuber, Robesco Não Podia sim Esse aqui é o meu, hein? Meu é uma 11, eu acho Eu acho que é uma 11 Ai, peraí Tá, eu vi Ei, dá no pé Nem que eu não sabe de errar Para, que saco Tu gastou 48 pontos nisso? Tu gastou 48 reais pra comer isso É uma delícia, cara É de Mendes e Brasil, né? É de Mendes Tu gastou o dinheiro E o transportador solar do meu olho O que é isso? Ih, tu tá usando nada Olha, olha, olha E morreu Ó, gente, eu vou fazer o outfit da minha torrada Então Alface Acho que é queijo Mozzarella Mas não guardei nem nem o frango E mais alface embaixo E quantos tu gastou? 14 14, 14 Mais morango, batido 1 real Ah, então olha esse outfit aí Tá muito barato O negócio do outfit vai ser caro O negócio do outfit vai ser caro Eu sou muito fitness Tu tá atendendo a noite? Qual é o interesse com o pesco? A gente quer? No saúde ou no copo? O cara atendeu o meu celular, né? Mas beleza Tchau, gente Agora eu vou comer Beijo Ô, Russo, tu não fez isso, né? Chua! Dá um oi! Aqui, Brasil! Russo, eu tô com a câmera, né? Já deu, já, né? Já deu Oi, amigo Já deu, já tá bom Já deu, já, né? Mas a gente já comeu Agora a gente tava aqui no campo Só que Só que agora Só que o Russo Esse cara é muito legal Gente Essa é uma ótima ideia É jogar com a câmera Pera aí, Mano Ô, Gabriel Tu não fez isso de novo, né? Porque ela falou que o Russo Jogava com a câmera E agora virou uma zoeira Total E tá todo mundo se tacando água E é só isso mesmo O que eu ia falar Ô, Gabriel, tu acha certo Desperdiçar água? Foi tacar no Gabi? Tacar no Gabi Tacar no Gabriel O Gabriel tá sequinho Eu vou tacar no Gabriel O Gabriel tá sequinho Não se molhou nada Tá, pera aí, pera aí Tá, pera aí Eu sei o que é possível Tá, pera aí Gabriel Gabriel Quase um Nossa, vai todo isso Linda, 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 Linda Linda, 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 Linda Eu tô com a câmera Eu tô com a câmera Não, tu não fez isso Tu não fez isso, velho Tava sequinho, né? Gabi Tava sequinho Tava, mano Só tava Mas eu acho que já seca Tá só o Zé Não Não, eu tô com a câmera Olha aqui Olha aqui Vai, vai, vai Vai, vai Oi, gente Tudo bem com vocês? Oi, gente Olha isso, velho Tô todo enxercado Eu tô muito enxercado Eu uso óculos no show Porque elas querem minha alma Tô rir mais um pra minha calma Vários olhares querendo um pedacinho de mim